O Bom Dia Brasil resolveu fazer o teste do hidrômetro para checar se o aparelhinho pode registrar a passagem de ar como se fosse água. E nossa equipe foi até um laboratório. E o que que deu? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ana Paula. Pois é, o teste deu razão para os clientes, viu, Rodrigo e Ana. O hidrômetro conta realmente a passagem de ar. Os moradores convivem agora com outra dor de cabeça. A cobrança por ar. Isso mesmo, ar. Não sai uma gota sequer das torneiras. Mas o hidrômetro, aquele aparelho que registra o consumo de água, continua girando e marcando um gasto que não existe. Parece até que está correndo nos canos uma espécie de água fantasma. O mecanismo de um hidrômetro é bem simples. A água entra por um lado e sai pelo outro. E aqui no meio tem uma pequena turbina que gira com essa passagem. Em cima vai um sistema de engrenagens que registra quanta água passou por aqui e mostra no reloginho. O problema é que essa turbina que gira com a água, também gira com ar. A gente vai colocar essa bexiguinha aqui para ver se passa muito ar mesmo. Este engenheiro hidráulico acompanhou a experiência. Está enchendo, olha. Olha a quantidade de ar. Ela vai estourar essa bexiga. Estourou. Vamos pegar outra. É muito ar. Está girando lá o relógio. Quando começamos a gravar, o hidrômetro registrava esses números. 141-816. Quando a água chegou, quase uma hora e meia depois, o relógio marcava 142-112. A quanto isso equivale? Cerca de 3 mil litros de uma água fantasma. Fechamos agora a torneira. O relógio continua a girar, mesmo com a torneira fechada. Quando a torneira está fechada, por onde que esse ar vai sair? Pela boia da caixa d'água lá em cima da casa dele. Em síntese, então, estão pagando pelo ar. É isso? Sim. Uma parte aqui você está pagando pelo ar. O ar presente nas tubulações da rede de abastecimento passa pelo seu hidrômetro e é contabilizado como se fosse água, podendo aumentar sua conta de água em 30. 40% e até 50%.